E aí galera, aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em quando o Neymar joga igual o FIFA Street num jogo de verdade, beleza? Então eu acho que são os melhores momentos de algum jogo aqui do Neymar, que ele deve ter jogado muito, né? E como a gente tem feito ultimamente compilados aí de jogos do Neymar, né? E vocês têm curtido bastante, resolvi trazer mais um desse, só que agora dele lá no Barcelona, beleza? Então o jogo mais antigo dele, se voltasse aí um jogo realmente separado do FIFA Street, eu acho que o Neymar seria, cara, o overall mais alto, beleza? Ele seria o overall mais alto, eu vou fazer uma enquete lá no Instagram, perguntando pra vocês hoje o que vocês acham. Você acha que o Neymar seria o overall mais alto do FIFA Street hoje em dia, beleza? Vai lá, responde lá, o link vai estar aqui em baixo na descrição, com certeza pra mim seria, beleza? Mas enfim, vamos aqui pro vídeo, vamos lá dar uma olhada. Ó, ele che... cara, o Neymar era diferentão na época do Barcelona, ele era mais... dá pra ver que ele era mais novinho assim, né? Já deve fazer o quê? Esse jogo aqui uns 5 anos, né? Por aí. Ó, o Messi, Suárez... é Messi, época boa, irmão, que não volta mais. Ó, o cabelo do Neymar não era nem rosa, nem nada. Foi um jogo contra o Valencia. Ó, foi aquele lance que ele caiu quase... quase dentro da arquibancada, né? Que o cara lá de máscara tava zoando ele. Foi esse jogo que ele... que ele deu uma caneta nesse cara. Ó, ele dando uma simuladinha básica aqui, né? Nessa época era o auge... o Neymar ator dessa época aí. Era bravo, velho, na moral. Mas enfim... Só pra contextualizar rapidinho, eu acho que esse jogo... é... esse maluco que tava marcando o Neymar, esse de máscara, tava falando besteira pra ele o jogo todo, irmão. Tava... Teve esse lance, né? Mas continuou falando besteira. E eu acho que foi nesse jogo que ele deu uma caneta de letra nesse cara. Tipo, foi uma das maiores humilhações da carreira do Neymar, assim, com outro jogador. Vamos continuar vendo, vamos ver como é que ele jogou. É legal ver o Neymar no Barcelona, cara. É muito diferente o que ele fazia, né? A função dele. Ó. Já mandou um vai tomar. Ali, na leitura labial, deu pra ver. E, ó, já meteu um passezinho pro Suárez aí. Que gol fácil, cara. Roubou a bola. Veio conduzindo. Abriu no Suárez. E o Suárez já meteu no cantinho. Nosso time do Barcelona jogava fácil nessa época, né, cara? Neymar, Suárez e Messi no auge, cara. Nossa, impressionante, velho. Na moral. Essa temporada aí... Acho que foi 2015 a temporada aí. Ó, mais uma quase assistência. Jogadinha aqui do MSN. Caraca. Muito maneiro, velho. Ó, desrespeitando o adversário já. Bem estilo Neymar. Ah, ah lá, Caneta. Nossa Senhora, velho. Na moral. Que coisa humilhante, velho. Coitado desse zagueirinho, velho. Olha... Nossa. Passou tão... Perfeita, Caneta. Passou tão certinho assim no ponto. Cara, que... Nossa. Calou a boca dele pro resto do jogo, irmão. Pode ser... O cara pode falar o que ele quiser pro Neymar até o final do jogo. O Neymar já calou a boca dele. Já calou, velho. Será que... Nossa, meteu mais uma caneta? Não deu pra ver ali. Mas, ó... Toda hora, 19, tava marcando ele, esse cara. Nossa, olha o Iniesta jogando com o Neymar. Caraca, cara. Esse time do Barcelona... Não tem mais, cara. Não chega mais no time desse do Barcelona, não. Ó, mais uma vez ele contra o Camisa 19. Brincando aqui, dando passe, ó. Nossa, ó. Um gol pro... O gol mais fácil que o Messi já fez na vida dele. O Neymar deixou passar. É, foi o passe, ó. Aí o Suá... Nossa, irmão do céu. Cacete, cara. Que gol foi esse? Olha o nível que esses caras estavam jogando. Olha o nível de complexidade dessa jogada aqui, cara. Primeiro, o Iniesta deu um passe pro Neymar. O Neymar deu um passe rápido pro Suárez. De calcanhar. É... Só tocando um pouquinho na bola. E o Suárez deixou a bola passar pro Messi. Olha só esse lance. Vamos ver esse lance devagar. E o Messi, ó, na cara. Cara, que ridículo, velho. Olha só o passe do Neymar. E a deixada do Suárez. Nossa Senhora, cara. Caraca, irmão. Eu tô perplexo aqui nesse vídeo. Jesus. Ó, mais uma tabelinha ali que o Messi tentou com o Neymar. Tô lembrando... Nossa, sofreu uma falta agora, ó. É, ele deu uma simulada também, né? Ele deu uma pulada antes. O Neymar dessa época era o menino Ney ainda, né? Tentou um passezinho ali, não deu nada. Mas, cara, tava jogando muito esse dia, hein? Ele perdeu um pênalti ainda? Caraca. Nossa, Neymar, deu mole, cara. Só porque eu tava falando que ele tava jogando muito, né? Ele foi lá e perdeu um pênalti. Enfim. Isso foi só no primeiro tempo. Vamos ver o segundo aqui, se tem mais alguma coisa. Fez a jogadinha ali com o Messi. O Neymar do PSG não tem mais Messi, né? Pra brincar com ele lá no ataque, cara. Ó, mais... Nossa. Pensei que ia dar certo essa bola aqui pro Messi. Não deu por pouco. Conduzindo no meio, tranquilo. Ele jogando com o Messi aqui, cara. Apanhando pra caramba. A diferença é que no futebol real, no FIFA Street, tem falta, né? Aqui tem falta. Se não tivesse falta igual no FIFA Street, irmão, que era só pancadaria mesmo, o jogo de levantar os caras, o Neymar tava ferrado, coitado. Nessa época aqui, ele apanhava acho que mais do que ele apanha hoje em dia ainda. O pessoal era muito revoltado com o Neymar nessa época, cara. Era impressionante. Mas ele jogava... Ele joga muito, né, cara? Ó, viu? Conduzindo. Tentou o chute dessa vez, a bola desviou ali. Boa jogada também. Nossa. Esse dia ele tava pro crime mesmo, né? Ele tentou meter um balão ali em cima do cara. Ó, chamou pra... Pro cantinho do campo. Veio o outro maluco marcar já. Ele meteu logo no Suárez. Suárez tentou fazer uma tabelinha ali. Mas deu uma brincada. Deu uma brincada com os caras. Ó, é óbvio que ia dar esse balão, velho. É óbvio. Quando ele deu aquela quecada ali, eu já sabia. Esse dia ele tava inspirado, ó. Esperou o cara chegar só... Cara. Ó, ele falando pro 19 lá, ó. É, irmão. Será que... Não foi o 19 que tomou esse último... Esse balão, não. Não, foi o outro cara. Mas mesmo assim, velho. Aquela... Cadê aquele lance lá? Aquela caneta que ele deu no cara, velho. Deixa eu procurar aqui. Será que já passou? Acho que foi... Foi no comecinho, né? Foi aqui, ó. Ó. O cara falando pro... Pro Neymar. Ó, o maluco falando... Falando besteira pro Neymar. E aí, logo depois... Depois do gol... Ó, esse lance... Ele dá a caneta... Cara, que bizarro, velho. Na moral, 19... Vai pra casa, irmão. Vai pra casa, irmão. Que eu vou acabar esse vídeo aqui. Depois de ver essa caneta de novo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Beleza, pessoal? Se você curtiu... Deixa aquele seu like aí, por favor. Não esquece. Assim... Pra mim, cara... O Neymar é bizarro, velho. E com certeza... Se tivesse um FIFA Street realmente novo... Sem ser esse modo volta safado aí do FIFA, né? Se tivesse realmente um FIFA Street novo, cara... Igual o do PS2... Pra mim, o Neymar seria disparado... O... O maior overall, cara. Na moral, tinha que ser o 99. O único 99 tinha que ser o Neymar. Porque, cara... É absurdo isso aqui. Essa caneta que ele deu nesse cara aqui, velho... É impressionante. O título tá bem... Tá bem bom. Quando o Neymar joga FIFA Street num jogo de vida real. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Beleza? Mas, enfim... Curti bastante aqui. Se você curtiu essa ideia de vídeo também... Não esquece de deixar aqui seu like aí também... Que é muito importante. E é nóis. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu. E... Até o próximo.